Aumente sua massa magra com saúde. A Optimal Nutrition institui no mercado Whey Gold Mill, um delicioso substituto de refeições. Nele encontramos vitaminas, minerais, fibras, BCAAs, carboidratos de altíssima qualidade. Whey Gold Mill promove o ganho de massa magra, define sua musculatura e te ajuda a perder peso. Whey Gold Mill é eficiente e saudável. Compre o seu agora, aonde? Na Saúde Já. Acesse www.saudeja.com.br.